O Pobel ficou bravo, ele falou que foi político de estimação e ajudei a eleger, ajudo a tirar, ele fez um vínculo, ele estava chateado com o senhor. Não, não está nem, eu estimo com ele. Eu entendo, eu não sei se os deputados entenderão. Deixa eu falar com você, eu estimo com o Pobel no Rio de Janeiro, eu conversei com ele e não tem nada, ele faz até parte do meu partido, entendeu? Tem muita gente que vai votar no Pobel, pelo tipo, pela sua filosofia de trabalho, agora o Alfredão Azeio não é da filosofia de trabalho dele. E o Murilo, também é diferente do Pobel? É, claro que é diferente, né? O Murilo é completamente diferente. E o estilo do Alfredão? O estilo do Alfredão, não é de ficar batendo, não é de agredir. O Pobel já tem um perfil. Uma turbulência verbal. É, vamos dizer, isso aí é a marca dele. Os votos dele é dessa forma, entendeu? E o povo, tem pessoas que gostam. Gostam daquele negócio aguerrido, aquela situação mesmo de pega pra acabar, agressiva e tal. Mas eu respeito o Pobel e é meu amigo. Meu amigo, gosto dele, entendeu? E o povo é realmente competindo.